5 bilhões de reais vão ser investidos em obras de pavimentação, drenagem e instalação de redes de água e esgoto em municípios do país. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff na 15ª marcha dos prefeitos em Brasília. Cidades com até 50 mil habitantes também vão receber máquinas como retroescavadeiras para agilizar as obras. Cerca de 3.500 prefeitos vieram à Brasília reivindicar melhorias para os municípios na 15ª edição da marcha promovida todos os anos pela Confederação Nacional dos Municípios em parceria com entidades estaduais e regionais. A presidenta Dilma Rousseff anunciou medidas que vão beneficiar principalmente municípios de pequeno porte com até 50 mil habitantes, entre elas a doação de equipamentos como motoniveladoras e retroescavadeiras para obras locais. Serão 3.591 municípios beneficiados, além disso nós temos nós temos 1.330 municípios que vão ser selecionados para receber motoniveladoras. Tem o objetivo de melhorar a condição das estradas vicinais, dar condições aos municípios de menor porte e de orçamento menor, terem máquinas. A ampliação de obras do PAC, programa de aceleração do crescimento, de pavimentação, drenagem e construção de redes de água e esgoto em municípios com até 50 mil habitantes também foi destaque no encontro. O investimento federal vai ser de 5 bilhões de reais. Nós esperamos ter aí uma seleção já anunciada até julho com essa, enfim, com a participação de diversos municípios que por vezes não tiveram a oportunidade de ter acesso a programas como esse. Então nós julgamos um programa extremamente importante, é um programa que tem um efeito direto na geração de renda, além da própria obra, que vai contratar muitas vezes no município, diretamente no município. Nós temos um eixo fundamental, que é o eixo social e urbano, exatamente pela percepção, que era do presidente Lula e também da presidenta Dilma, de que o governo federal deve ajudar os municípios a enfrentar os principais problemas das cidades brasileiras. Hoje o governo federal publicou portaria para desburocratizar os repasses de recursos federais para o desenvolvimento dos municípios. Ela irá funcionar com a transferência de, no momento da assinatura do contrato, a transferência de 50% dos recursos para a Caixa Econômica, a conta do município e isso facilitará exatamente as medições que serão feitas através de boletins de e medições das próprias prefeituras.